A Polícia Civil já possui informações referentes à autoria da morte do empresário de Parobé, Carlos Gelinger. Imagens mostram o exato momento em que a vítima chega em sua residência, no bairro Integração. Dois assaltantes são flagrados entrando no pátio. Em seguida, mais dois comparsas chegam ao endereço, na rua Alcides Ferreira. O grupo foge levando o empresário em sua caminhonete Hilux. A vítima foi baleada e abandonada agonizando em estrada no município de Dois Irmãos. Há, inclusive, a participação de menores de idade.